Música Tudo bem com vocês? Estou na Gravila 5, no Antônio Canceleiro Estou com os Caleb e vou mostrar um pouquinho deles pra vocês Mas antes, você sabe quem foi Caleb? Deus mandou Moisés enviar 12 homens para ver a terra que ele ia dar a eles Eles foram e quando voltaram, disseram que a terra era muito boa Então Caleb disse, vamos, vamos tomar posse da terra É certo que venceremos Os outros homens que foram pro Caleb, disseram que eles não poderiam ir Porque os homens de lá eram muito fortes para eles Mas Deus não se agradou disso e disse que nenhuma daquelas pessoas iriam ver a terra prometida E disse que seu servo Caleb iria herdar aquela terra A Antônia que eu contei está na Bíblia No livro de número, capítulo 13 e 14 Esses Caleb saíram de Petrolândia para passar 15 dias na Gravila do Antônio Canceleiro Na zona rural Onde andavam todos os dias quilômetros para visitar e evangelizar Lá também fizeram trabalhos voluntários Todos os dias tinham classe bíblica com pessoas aprendendo mais de Deus E o resultado dessa missão foram 6 pessoas se entregando a Deus através do batismo Seja também um Caleb, um homem que acreditou nas promessas de Deus E aí, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e aguardem os próximos vídeos A TIA ENCREGO A TIA ENCREGO A TIA ENCREGO A TIA ENCREGO